Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, boa madrugada, afinal de contas eu não sei em que momento da vida você vai ver esse vídeo mas o importante é que você tenha conhecimento ou tenha acesso a esse conteúdo como eu disse anteriormente eu tive meu celular extraviado mas isso não vai me impedir de agora de eu tentar continuar fazendo vídeo para poder postar aqui no nosso canal você no topo de tudo logo logo eu retomo com a série de vídeos você no topo de tudo hoje vamos falar sobre como a gente pode tentar ganhar dinheiro online mas antes de a gente ir para o conteúdo de hoje, se essa é a primeira vez que você está aqui no nosso canal não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, feedback por meio dos comentários ativar o sininho aqui no caso do youtube que é muito importante na Costa TV aí você sabe que o like e o comentário tem muito valor e se possível também compartilha esse conteúdo com as pessoas vamos levar coisas boas às pessoas porque de coisa ruim o mundo já está cheio então vem comigo olha, eu vou aqui falando para você, vou mostrar um pouco a tela você sabe que existem métodos na internet que a gente pode realmente ter uma renda extra você sabe disso né então, e muitas vezes você não precisa nem investir dinheiro para isso dependendo do nicho que você for trabalhar, você for pesquisar você pode conseguir aí uma boa renda extra no final das contas então, eu quero falar para você sobre a Monetize você já ouviu falar da Monetize? então, a Monetize é uma plataforma que pode nos ajudar a fazer esse trabalho a gente pode prestar o serviço de afiliados achar um produto que a gente se identifica e consequentemente começar a divulgar esse produto nos nossos canais de redes sociais nos nossos grupos de WhatsApp, de Instagram e de Telegram e consequentemente pessoas podem se interessar por esse produto que você indicou comprar esse produto e o produtor daquele produto ele pode, ele vai certamente te pagar uma comissão por meio dessa plataforma chamada Monetize então, mas como que eu posso de fato ganhar dinheiro nessa plataforma? ó, primeiro passo, antes de tudo e mais nada você tem que criar uma conta na plataforma, certo? então, você vai criar uma conta na plataforma para poder gerar o seu login e senha conforme essa imagem que está aí agora você vai acessar lá no canto superior da plataforma no canto superior direito, clicar no botão verde que está escrito Cadastre-se então, você vai fazer sua conta ali, você vai se cadastrar você vai colocar os seus dados no passo 2, você vai clicar em Cadastre-se primeiro você vai lá onde está o botão o primeiro passo, você vai lá onde está o botão Cadastre-se clica lá, aí veio o passo 2 você vai ser direcionado para essa página aqui então, você vai preencher os seus dados com o nome completo escolha um login e senha, o seu e-mail escolha sua senha, repita sua senha, confirme clique, aceita os termos de uso clique no quadradinho para que o sistema reconheça que você não é um robô e clique no botão Cadastre-se, você tem que confirmar ali depois no botão Cadastre-se para que ele possa te direcionar para um outro painel passo 3, você vai em Painel e em Dados Cadastrais coloque uma foto preencha os seus dados gerais dados para contato, endereço clique em Verificar Conta para que a Monetize possa verificar e validar os seus dados Próximo passo, ou seja, conta configurada, agora é hora de vender você configurou tudo bonitinho ali então, está ali, a conta com essa imagem que está vendo aí você configurou todos os seus dados depois de ter a sua conta aprovada está devidamente configurada aí é a hora de você começar a divulgar o produto escolher um produto que você se identifica que você pode estar promovendo aí, como é que eu faço isso? então, você vai no menu Loja olha ali, olha a imagem aí vai no menu Loja a Loja é o local onde estão armazenados todos os produtos todos os produtos ali estão armazenados nesse local Loja os produtos dos produtores se quiser e já tiver ideia do que pretende promover você pode pesquisar o nome do produto, do produtor e ainda para facilitar a sua busca pode optar também pondo a categoria pesquisando pela categoria, por a categoria do produto e isso se você já tiver ali no espaço Hall da Fama é um espaço onde estão os produtos que são mais vendidos nessa plataforma presta bem atenção quanto maior for o bar ou seja, do produto que vai até 100 maior é a aceitação dele no mercado além disso, a plataforma disponibiliza para você as informações do produtor a categoria, o valor da comissão que você poderá ganhar, que você vai ganhar e o valor bruto do produto então ao clicar no botão promover botão promover esse produto você será direcionado para uma página contendo mais detalhes sobre o que você pretende estar promovendo nessa página você vai encontrar o e-mail para suporte a página de vendas o formato, tipo de atribuição e tempo de cookie e garantias sobre o produto depois de ver essas informações sobre o produto e decidir que realmente você quer promovê-lo você deve clicar novamente no botão promover esse produto que você está confirmando que você quer de fato promover esse produto em seguida vai abrir uma pequena janela pedindo a confirmação clique em sim se quer realmente se é esse o produto que você quer promover ou não se você mudar de ideia certo? clicando em sim você já está automaticamente afiliado ao produto e pode promovê-lo pode acontecer em alguns casos de o seu pedido ficar pendente de aprovação mas isso é muito raro poucos produtores fazem esse tipo de configuração nos seus produtos eles querem ter afiliados consequentemente os afiliados têm um retorno e eles também bom, você pode trabalhar promovendo o produto de qualquer lugar usando estratégias e técnicas de divulgação na internet para tentar ajudar a vender o que se propõe a promover se você tem pressa em aprender sobre isso eu aqui no meu blog no marcionato.com.br você acessa aqui o meu blog no link disponível nesse vídeo que tem um link ali que pode te ajudar um link de um pessoal bem legal que pode te ajudar com dicas a você poder promover esse produto aí e ter um retorno mais rápido se tiver paciência mais adiante também eu vou falar com você como você pode aprender mais sobre isso mas isso não vai ser agora há inúmeras maneiras que você pode divulgar o seu produto e conseguir um bom resultado como eu falei anteriormente no começo da nossa conversa grupo no WhatsApp grupo no Facebook grupo no Telegram sua lista de contatos no Instagram isso pode ajudar dica para ganhar uma renda extra online antes de promover e se filiar conheça bem o produto que você está se filiando se realmente esse produto vai ao encontro da sua proposta você se identifica isso é muito importante porque não adianta você tentar promover algo a qual você não tem identidade porque consequentemente você não vai passar confiabilidade para as pessoas que vão ver o teu anúncio você falar sobre ele você tem que se identificar e consequentemente passar confiança confiabilidade para que as pessoas acreditem em você e por meio do seu testemunho da sua pessoa da sua credibilidade elas possam adquirir esse produto pegou? bom e também é importante você falar com o produtor se é possível adquirir o produto para você fazer um teste se for um caso de e-book se você pode ter um acesso a prévia do e-book para que você tenha um pré-julgamento uma oportunidade de conhecer melhor como eu falei aí você vai ter uma melhor noção se você vai ou não se identificar com aquele produto se valerá a pena ou não você está divulgando esse produto então analise bem a página de venda veja se ela é persuasiva isso é importante se ela convence se ela vai ser o suficiente para que a pessoa possa comprar produtos da Passa Confiança se você se convenceu pela página de venda isso quer dizer que as pessoas que você indicar também terá grande chance de se convencer você realizaria uma compra por meio daquela página que você está visitando então você tem que pensar nisso também bom e vendendo os produtos da monetize caso você também queira produzir conteúdos para poder disponibilizar na plataforma você também pode fazer isso para promover seus conteúdos seus produtos e também criar uma rede de afiliados e também pagar comissão para esses afiliados para que eles vendam o seu produto e você possa pagar comissão para eles como é que eu faço isso você vai clicar em produtos e depois em meus produtos você terá acesso aos meus produtos são aqueles que você cria e vende produtos que promovam como já diz o nome são os produtos que você promove ou seja que você é afiliado por enquanto é isso então faça sua conta na monetize comece a divulgar os produtos que você se identificar e com o tempo aí certamente a renda extra vai começar a pintar no seu bolso bom se for possível aí deixe seu feedback por meio do comentário dizendo o que você achou desse conteúdo quais são as suas dúvidas que eu posso tentar ajudar a resolver e vamos compartilhar coisas boas com as pessoas porque de coisa ruim o mundo já está cheio não se esqueça de se inscrever aqui no canal dá o seu like é muito importante no caso aqui da Costa TV vale muito para ambas as partes ativa o sininho aqui no Youtube para que você continue recebendo os conteúdos dos nossos vídeos tá bom pessoal muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e visita o meu blog marcionato.com.br eu espero você no próximo conteúdo então tudo de bom de bela com sabor de caramelo fica bem boa noite tchau tchau bom dia boa tarde fui tchau